Cinco vezes que o Abel Ferreira foi longe demais. Depois da última coletiva, o Abel Ferreira parece que perdeu a mão de vez, tanto com a torcida quanto com os jornalistas. Cada vez mais ele tá entrando numa espiral de briga, confusão. Eu acho que o Abel Ferreira e esse atual elenco do Palmeiras está se perdendo nas críticas que vem de torcida, que vem dos jornalistas e até mesmo, quem sabe, do próprio entorno do Palmeiras. Então vamos aí pro vídeo, cinco vezes que o Abel Ferreira foi longe demais. Pessoal, então pra gente separar já aqui, queria fazer uma pequena introdução sobre esse vídeo. O Abel Ferreira, pra mim, tá passando de todos os limites. A última coletiva dele contra o Cuiabá, parecia que o Palmeiras tinha perdido o jogo de 5x0 e não que tinha ganho. E aí ele entrou na principal polêmica desta semana, que foi uma resposta completamente descabida com a jornalista Aline Fanelli. E aí tem vídeo de Neto, tem vídeo de várias pessoas defendendo a jornalista e eu acho justo, tá? Eu acho que o Abel pode estar de cabeça quente, podia estar nervoso, podia até estar com a resposta pronta já na cabeça, independente de quem fizesse a pergunta. Mas aí eu acho que as críticas a este atual técnico do Palmeiras, a este atual momento do Palmeiras e ao elenco do Palmeiras, vindas da internet e vindas de alguns jornalistas, tem feito com que o Abel Ferreira e até mesmo os jogadores sentissem muito. E aí vira esse turbilhão de confusão, onde até nota de desculpa o Abel teve que fazer. Vamos conferir esse primeiro momento aí, que é a resposta pra Aline Fanelli, que é completamente descabida. Então é bem rapidinho, vou pôr o trecho aí do vídeo, vou pôr só a pergunta e o começo da resposta do Abel, já pra ficar aí na polêmica que eu acho que já dá pra entender bastante. Lembrando que essa coletiva é a coletiva que o Palmeiras vence o Cuiabá, vem de duas eliminações contra o Flamengo e o Botafogo, e esta é a coletiva da vitória de 5x0, que a vitória, se vocês pegarem a coletiva, tá lá na TV Palmeiras, não fala em nenhum momento da vitória de 5x0 do Palmeiras. O Abel praticamente não fala nada assim sobre o jogo. Ele só vem com as pedras na mão pra tentar se defender de críticas construtivas que a torcida tem feito e que alguns repórteres têm feito e o Abel se perdeu. Vamos aí pro trechinho. Abel, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar pra gente a situação do Mike. Mais uma lusão. Primeiro ponto aqui já, como eu falei, né? Ela faz uma pergunta até relativamente normal que eu já vi fazer em 30 mil coletivas. Principalmente com jogadores do Palmeiras que nesse atual momento estão tendo algumas lesões em sequência. E o Mike, que é um reincidente de lesão. Colocando um pouquinho aqui da opinião em cima da pergunta, era uma pergunta muito pertinente e o Mike, o Palmeiras precisa rever esse jogador. porque não sei se é por desgaste esportivo, se é algo crônico. Nós não podemos mais contar com o Mike do jeito que está. É triste, né? Fazendo um pequeno adendo aqui na ideia do vídeo. A cena do Mike dando soco no chão e triste, chateado, é muito ruim, né? Você fica comovido com o jogador. Mas não dá para a gente também lidar só com a emoção do momento. E nós temos que ver para o time todo, para o elenco todo, que o Mike hoje não consegue render e nem consegue ficar saudável. Então vamos aí para o trechinho da pergunta. Ele cortou a Aline logo de cara, nem deixou ela concluir a pergunta. Você viu que no finalzinho da pergunta dela, quando ela está tentando concluir, ele já está falando por cima. E percebe ali a expressão física do Abel, como ele está perdido tentando achar uma resposta. E aí muito provavelmente, como eu falei, a resposta é péssima. É a pior que ele poderia dar. Mas ele já devia estar com essa resposta para falar da Leila, da esposa dele, da mãe dele. E aí ele faz uma atrocidade aqui, né? Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a três mulheres só. Pronto. Vamos parar aqui para não entrar... Já deu para entender o nível que ele vai, né? Aí ele fala da Leila, da esposa dele e da mãe dele. Uma pergunta super de boa que ele dá uma resposta absurda. E aí já saiu nota falando peço desculpa, não foi a intenção, estava... Eu não entendo o Abel Ferreira. Ele está criando umas rivalidades que não precisam. Tanto com o jornalista, até com o próprio torcedor palmeirense. O Abel tem criado rivalidades e criado conflitos que são completamente desnecessários com o torcedor palmeirense em coletivas, em chamando de hater, em chamando dos verdadeiros torcedores. E aí é mais um reflexo de um momento desequilibrado do nosso técnico e, inclusive, do time. Tecnicamente, dentro de campo, o time está completamente desequilibrado. Tomara que retorne aí as vitórias, principalmente depois de uma coletiva de vitória que foi nesse nível. Vamos aí para o segundo momento do Abel Ferreira. Comete, né? Mais uma loucura das deles. O Abel Ferreira toma o telefone de um repórter que estava ali filmando em um lugar fechado. Mas aqui, só para a gente fazer um... Eu peguei esse momento aqui para falar do Abel, mas aí o Anderson Barros aqui no vídeo me faz parar o vídeo. Cara, esse cara ele é bizarro, né? Eu já não gosto dele, tá? Então, não gosto do Anderson Barros aqui. O cara que está falando com ele aqui principalmente vira as costas e vai embora. E ele está tentando... Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Ah, dá licença, Anderson Barros. Pelo amor de Deus. Você vê que o cara não tem moral nenhum, não tem como coragem de cobrar ninguém. É ridículo esse cara. Mas vamos para um momento aqui que o Abel está ali... Percebe a movimentação, né? Os seguranças aqui estão tentando separar, né? Aí, beleza. Aqui os repórteres aí entram na... Ah, você não pode tomar. Ih, cara. Que isso, Abel Ferreira? Que isso, cara? Tomar o telefone do cara? É bizarro. Tipo assim, essa personalidade excessiva do Abel Ferreira faz com que aconteça esses momentos aí, essas bizarrices. E me parece muito que em momentos que o time está bem, ele consegue criar conflitos que não tem a menor necessidade. Então, esse lance aqui também dele tomar o telefone e ele puxa o telefone para trás para tentar mexer no telefone do cara, é um momento inaceitável o que aconteceu aqui com o Abel Ferreira tomando o telefone do cara. Vamos aí para mais um momento aí que esse momento para mim, ele é polêmico e eu vou passar um panão para o Abel Ferreira aqui, tá? O famoso gesto obsceno que o Abel Ferreira fez e foi expulso pelo... pelo VAR, né? Vamos ver. A câmera está... O Abel... põe a mão aí na calça, né? Vamos deixar assim. E ele é expulso por esse lance aqui. Esse lance para mim aqui, no nervosismo ali do jogo, para quem já jogou bola ou para quem frequenta o ambiente de estádio e principalmente em jogos importantes, esse jogo aqui era o jogo contra o Flamengo, são momentos de extremo nervosismo. E aí você vai voltar no VAR por um lance que... Tudo bem, é um gesto obsceno, é feio, é ridículo, tudo bem, maravilha. Tu vai expulsar o cara por isso? É um momento bizarro que envolve o Abel? É, mas expulsão por isso, por fazer... E outra, não falou do juiz, não mostrou para o juiz, não fez virado para o banco. Ah, para mim aqui é um pouquinho da perseguição. E aí o Abel Ferreira consegue criar esse clima, né? Como a gente está falando aqui no vídeo de cinco vezes que o Abel foi longe demais. E se você chegou até aqui, já aproveita aí, se inscreve no canal, dá essa moral para a gente, deixa aqui o like, compartilha aí com os amigos para ver esse vídeo aqui falando de polêmicas do Abel Ferreira, principalmente da última coletiva com a vitória do Palmeiras em cima do Cuiabá que ele foi a loucura, né? Essa coletiva tem outros pontos que não, devido ao fato lá da briga e da resposta extremamente péssima que ele fez com a repórter, teve outros momentos na coletiva que ele fala atrocidades contra o torcedor e cria um clima, né? Mas o Abel cria esse clima até para ele, né? Então, os técnicos que são da personalidade do Abel que tem essa, né, aflorada na beira do campo, o VAR, o juiz, o Bandeira vão estar de olho nele. E é um momento que para mim aqui é ridículo a expição do Abel Ferreira, mas está na conta aí do mais uma vez que o Abel Ferreira foi longe demais fazendo o gesto obsceno aí para o banco dele e no caso foi para o juiz, né? O Daronco nessa partida aqui. Vamos para mais um momento aí que o Abel foi longe demais. briga com o Guilherme Gonçalves e o Presuntinho que é lá até lá do canal do Ale Oliveira. Para quem acompanha aí o canal do Ale Oliveira todos os dias tem live na hora do almoço e o Presuntinho é um dos caras que participa lá com eles. O Presuntinho aqui, né, o Guilherme até responde, faz um elogio ao Abel. Vamos mostrar o momento aí. Tem um jogo que ficou muito marcado nessa temporada que foi o jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil que o time teve dois jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje novamente teve um jogador expulso e eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava com o jogador a menos e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade que de fato é muito importante mas de forma prática, taticamente como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemática, porque você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Repórteres tem essa mania de colocar muitos pontos dentro de uma pergunta que até nessa coletiva aqui se você percebeu o Abel está do mesmo jeito que ele está compenetrado olhando para o repórter a todo momento e ele fica tentando pensar e aqui o cara está numa coletiva nervosa. É isso que eu não entendo. O Abel Ferreira cria esses momentos em coletivas que para mim se eu sou o Abel Ferreira e se eu sou os diretores do Palmeiras eu não deixo ele da coletiva mais porque ele cria um ambiente extremamente hostil principalmente nas coletivas e colocando contra o torcedor e contra os repórteres. E aí falando dessa aqui ele fez um elogio só ao Abel Ferreira falando dele conseguir fazer com que os jogadores se melhorem em campo mesmo com um a menos e que tenha uma mentalidade forte e aí olha a resposta do Abel. É por isso que eu sou treinador e vocês são jornalistas se quiserem ser treinadores Eu dei risada porque tipo assim é por isso que eu estou aqui e você está aí você é isso aí Cara, não tem nada a ver e aí ele vai falar se vocês quiserem ser treinadores que façam o curso da CBF e depois dessa coletiva aqui ele manda liga para o Guilherme que é o presuntinho que está junto com a Lea Oliveira para pedir desculpa e para falar que estava nervoso Abel Ferreira não dá mais coletiva não dá mais coletiva não você fica criando um clima extremamente hostil e para a gente fechar o vídeo aqui vamos para a última pergunta que eu separei aqui e é de novo uma coletiva e dessa vez com um repórter que é conhecidamente palmeirense e que tem um pouquinho mais de proximidade da dor ou do que o torcedor palmeirense está sentindo vamos lá para esse outro trecho aqui que é uma pergunta do Massini num jogo de libertadores vamos lá Boa noite Abel Paulo Massini uma das marcas do seu trabalho de todo o elenco podem perceber de novo clima hostil olha como ele ou está focado no repórter ou ele está com expressões muito sérias olhando para cima olhando para baixo ele está nervoso e aí é onde gera as piores respostas e os piores momentos do Abel Ferreira é o time equilibrado e um time equilibrado faz as funções do jogo bem feita numa média boa o jogo hoje mostrou um lado esquerdo bem bem distante do resto do jogo principalmente na fase ofensiva você tem uma semana para ajustar isso é difícil vamos lá ele responde aqui ele começa a debochar do Massini e o Abel está com essa mania de debochar de torcedores de falar dos torcedores de verdade de falar dos torcedores que só criticam dos repórteres que só criticam de fazer perguntas aos repórteres que estão ali que são perguntas que você considera retórica porque ninguém responde ele e ele tem esse ar debochado aí vocês vão ver como ele vai debochar do cara falando e ele até lembra um pouco do Felipão mas o Felipão ele já era mais duro e aí ele nem respondia agora o Abel Ferreira ele cria esse clima de deboche é muito ruim você está ali respondendo uma pergunta que não está respondendo para o repórter e se não gostou da pergunta então não responde fala beleza não precisa debochar vamos ver aí para vocês verem como ele debocha do repórter e de novo quando ele está desse jeito ele corta a pergunta ele não deixa o repórter concluir a pergunta vou falar com o departamento médico aí se o Dudu estiver pronto para a semana pode ser que ele jogue então mas dentro das opções que você tem é possível pensar em alguma outra coisa você sabe qual dá pode dar ali pode me ajudar eu posso tentar e aí ele começa eu vou parar por aqui porque ele começa a trocar com o repórter trocar 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 mas em um tom extremamente de deboche principalmente porque ele sabe que esse repórter essa pessoa que está perguntando que é o Paulo Massim é palmeirense e tem ali uma conexão com uma proximidade com torcedores em geral do Palmeiras e que leva uma pergunta que faz todo sentido para o ambiente que estava ali e aí ele vem com esse deboche de ficar perguntando teve na coletiva principalmente do Cuiaba também ele teve um deboche no final da coletiva assim também falando de lances e de como reverter é um clima extremamente hostil Abel que você cria para você sem a menor necessidade se não gostou da pergunta não responde aí você cria esse clima de deboche de e aí me ajuda aí fala aí o que você sabe então já que você quer opinar no meu trabalho não vai para a coletiva Abel não vai para a coletiva pessoal então esse aqui é um resumo de cinco momentos que eu separei aqui que para mim o Abel foi longe demais mas dá para a gente ter uma noção do que ele está fazendo o que está acontecendo com o atual técnico do Palmeiras nesse momento de pressão e aí vem caindo sobre ele esse clima hostil então aproveita aí se você chegou até o final do vídeo aqui comenta aí tem mais algum outro momento polêmico do Abel Ferreira nesse tempo aí todo no Palmeiras que ele já está há várias temporadas com muitos títulos mas também com muitas eliminações e também com muitas e muitas polêmicas comenta aí se eu esqueci de alguma que você acha mais interessante quem sabe eu faço uma segunda parte aí de cinco vezes que o Abel foi longe demais um abraço e o que vem pela frente que a dureza do pele não tarda e o Palmeiras é um abraço